E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana nessa segundona, é galera! Galera, vou estar mostrando o método que eu já tinha trazido antes Porém, com uma ressalva, tá? Pra quem fez o glitch de pegar as novas bolsas, né? As novas mochilas da DLC com novas texturas Eu trouxe aí, me parece que semana passada, tá? Quem pegou vai poder fazer esse glitch pra estar obtendo novas texturas insanas Exatamente! Por que, galera? Porque o glitch não funciona mais, tá? Pra pegar essas mochilas, né? Que eu trouxe aí semana passada O glitch foi pateado, tá galera? Infelizmente, quem fez, fez Quem não fez, vai ficar pra próxima, tá galera? Porque, infelizmente, o glitch foi pateado pela nossa madrasta Exatamente! O método que eu vou estar mostrando, tá galera? É de dois consoles Ou então, com a ajuda de um amigo Aquele amigo que é mais do que o irmão Porque a gente tem que compartilhar login e senha da PSN Ok? Então tenha cuidado com quem vocês vão fazer Se vocês não tiverem aí um segundo console Ok? Bom, pra quem não sabe fazer o segundo console Vou deixar um tutorial completo abaixo do vídeo Do meu parceiro Enoch Do canal EM Glitz Ele ensina como baixar e como utilizar o NetCut E fazendo tantas coisas com dois consoles aí Galera, pra começar A gente vai precisar ter, obviamente Uma dessas mochilas que a gente pegou no glitch passado, né? Dessas novas mochilas da DLC Olha só Eu salvei esta primeira mochila no slot 1, tá galera? Mas pode ser em qualquer slot Só denominam aí como C1 de console 1 Ok? Só isso Mais nada que vamos fazer Ok? Agora a gente vai até uma Armonation É onde eu vou estar mostrando pra vocês Tá galera? Quais as texturas E tem muito mais, tá galera? Me parece aí que são 25 texturas diferentes Então a gente vem em paraquedas Mochila de paraquedas Esta primeira aqui que é a da Argentina Vai dar esta textura aqui, tá galera? Olha só que insano É um dourado com marrom Muito top também A mochila da Argentina vai dar esta textura Esta mochila da Irlanda Esta mochila da Irlanda, tá galera? Olha aqui ó Esta aqui da Irlanda vai dar esta textura Que é dos diamantes, tá? Ouro e marrom, né? Ou seja, tipo a mochila, a bolsa da Louis Vuitton aí que eles dizem, né? Exatamente E esta aqui também É a mochila da Turquia, tá galera? Esta aqui O paraquedas da Turquia Vamos lá Esta aqui Vai dar esta textura, tá galera? Olha só que insano Esta amarela e preta Que insano Muito top Tá? E por último Eu vou mostrar só quatro, tá galera? Para não estender muito, tá? É a que eu vou estar pegando Que eu não peguei ainda É a mochila De País de Gales Ok? Vai dar esta aqui, galera Olha que insano Uma branca Com os diamantes coloridos Ou seja, da Louis Vuitton Colorido Ok? Então Siga o tutorial comigo Tá galera? Não pule o vídeo Porque vale tanto para o PS4 Quanto para o Xbox One A gente utiliza O NetCurt Tá? O amigo Ou segundo console Já está tudo pronto Preparado lá no modo história Para estar entrando, né? Para fazer o login Na nossa conta Então Está aqui Eu já trouxe Outras vezes Método Mostrando Como é que faz Tá galera? Então vamos lá Vou abrir o menu de interação Vou clicar no traje Que dá a mochila E vou retirar a luva Se o seu traje tiver sem luva É só colocar uma luva Espera carregar no canto inferior direito A bolinha Setinha para baixo No personagem do Franklin E ativo o NetCurt Vamos ficar aqui Por 20 segundos Eu cancelo o alerta Aviso o amigo E ele Logo na minha conta Tá galera? Não vou mostrar tudo Só no Na hora que ele For entrar na sessão Que eu vou estar mostrando Para preservar o método Aí Ok? Olha só o momento Então Tá? Já dei um corte aqui Para não ficar muito longo Tá galera? E aqui é o momento Que o amigo chega na sessão Ou segundo o console Tá? Se tiver uma MK2 Melhor ainda Porque as vezes Pode não ficar liberado Para quedas Ele vem aqui Coloca estilo Para quedas E coloca a mochila Do país de Gales Ou a mochila Correspondente aí Tá? Espera o save Vai para o modo história Para as nuvens Tá? Ele me avisa Tá galera? Eu aperto o menu de interação Venho aqui Coloco somente As luvas Olha só Espero carregar No canto inferior direito E desconecto Ou seja Desligo o netcute E a gente só espera A gente Cair da sessão Olha só Ok? Já caímos Porque no PS4 É tempo limitado Para o Xbox É ilimitado É uma vantagem Muito grande Para quem faz isso No Xbox One Ok? Então é só confirmar aí Todos os alertas Olha só A conexão com a sessão Foi perdida A gente confirma Obviamente A gente será mandado Para o modo história Chegou no modo história Então a gente Faz uma nova sessão Faz uma nova sessão Agora tá galera Só se consegue Fazendo desta forma Ok? Para salvar Eu creio que a maioria Já sabe Então a gente tem que ir Até a praia Próximo da loja De máscaras Saltar de paraquedas Saltar aqui Da MK2 Ou um buzzard Em direção A loja Abra o paraquedas E a gente tem que cair Com a cara Lá nos balcões Da loja Caiu Ok? Já levanta Já colocando Setinha da direita Setinha da direita Setinha da direita E Bum! Salvem E vou mostrar Para quem quer Transferir a mochila Para outro traje Ok? Igual por exemplo Eu peguei neste traje aqui Mas eu quero transferir Para uma outra Ou melhor Para um outro traje Para combinar Bem bacana Com o meu Com a minha mochila Aqui Então o que eu faço Galera Procuro o traje Que eu quero Vou colocar em cima Olha aí A mochila já foi salva Ok? Muito top E agora Eu vou colocar O traje Que eu quero Que receba A mochila Para quem não sabe Né? Obviamente Então vamos lá Vou procurar aqui Vai ser este aqui Sem camisa Tá? Vou até a MK2 Para a gente Estar ativando Um paraquedas Qual paraquedas? A gente vai colocar Aqui o paraquedas De Israel Neste traje Então eu venho aqui Ativo o paraquedas Coloco o paraquedas Coloco o paraquedas De Israel E vamos salvar Neste traje Que vai receber A mochila Salvo aqui Ok? Vamos lá Já está salvo Volto para a mochila Que a gente acabou De pegar Coloco o traje Que está com a mochila Esta aqui Vamos pegar Vamos pegar o helicóptero Ou a MK2 Vamos sobrevoar aqui O mais alto possível Tá? Saltem de paraquedas Abra o paraquedas Abra o menu De interação Estilo E clique No traje Que a gente vai colocar A mochila Olha só Clica no traje Trocou o traje Cancela o menu Ok? E é só esperar Cair aí Em terra firme Que a mochila Já estará Completamente No nosso traje Para salvar É só ir em direção A loja Novamente Para estar salvando Do jeitinho aí Que eu mostrei anteriormente Ok? Like no vídeo Espero que vocês Tenham gostado Dessa dica Aproveite tá galera E cuidado Com quem vocês Faça Esse glitch aí Ok? Não passe para qualquer pessoa A sua senha E nem login E a qualquer hora A qualquer momento Que houver alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará Trazendo para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Galera Tamo junto